De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, ou ILO, mais de 20 milhões de homens, mulheres e crianças são forçadas ou obrigadas a realizar atividades sexuais ou a trabalhar involuntariamente, muitas vezes sem receber pagamento. Isso é conhecido como tráfico de pessoas. 20 milhões de pessoas. Tome um momento para pensar sobre esse número. Esse número representa quase o dobro do comércio de escravos da África para a América e o Oriente Médio, nos anos de 1450 a 1900. A cada ano, há quase 2 milhões de novas vítimas. 5.800 por dia. 240 por hora. Isso significa que a cada 15 segundos, alguém, em algum lugar, será enganado ou levado de seu lar, e forçado a trabalhar em condições exaustivas, perigosas ou humilhantes, recebendo pagamentos extremamente baixos ou nenhum pagamento. Bem-vindo ao curso de Como Evitar o Trabalho Derivado do Tráfico da Trace. Este curso vai ajudá-lo a Reconhecer e comunicar seu conhecimento do tráfico de pessoas, relacionado a tipos de negócios específicos. Em seguida, vamos ajudar você e a sua empresa a evitar a responsabilidade jurídica, proteger sua reputação e promover a cidadania global. Compartilharemos informações que ajudarão a evitar o trabalho derivado do tráfico na sua cadeia de suprimento e outras áreas de negócio. Por fim, mostraremos como formular um plano para evitar o trabalho derivado do tráfico.